Bom dia, Leste e Nordeste, Minas Saldeson! Eu quero ouvir, Andra! Na hora boa, na hora gostosa, na hora sagrada! Eita nós! Chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada tem aqui, tem entretenimento? Sim, afinal, isso aqui é o BG, tá achando o quê? Com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse time, vem, 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 vem! Balanço Geral, com Nicomédias Felício Comigo, muito obrigado! Eu aqui, você aí, a regra é clara, né? Não me abandone, vem comigo! Sexta-feira 23 de dezembro de 2022, Lamonier, chega aqui, Lamonier, já feliz Natal, você achou que esse dia não ia chegar? Quando eu falava, daqui a pouco é Natal, você falava assim, não, tá longe ainda, eu falo, e outra coisa, tá? Daqui uns dias, é sexta-feira da paixão, é, me dá meu gorrinho aí, ele tá vendo que o meu cabelo tá grande, quer que eu coloque o negócio aqui, pra passar a mica aqui ao vivo, né? É pra fazer isso aqui? E fazer ro-ro-ro também? Esse diretor novo, o diretor novo é diferente, né? Ele é diferente, é pra fazer ro-ro-ro também, é, aí, tá bom, tá bom, Lamonier, atrapalhou a minha abertura, eu tava naquela pegada, daqui a pouco é sexta-feira da paixão, você vai ver, passa assim, acelerado, é, uai! Vinte e três de dezembro de dois mil e vinte e dois, você tá preparando o que, hein? Pelo amor de Deus, não me manda foto mostrando esses assados, não, que eu não podo, é, é, o VG já está no ar com imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico de Bituruna, olha, mostrando em panorâmica, Governador Valadares, a Ilha dos Araújos na ponta aí, aqui embaixo é o Elvamar, né, Lamonier? Elvamar, Vila Parque Bituruna, tá tudo ali, olha o caudaloso do Rio Doce, você mora onde? Hã? Não dá pra achar a sua casa não, Lamonier, olha, olha o caudaloso do Rio Doce, hein? Esse Gil tá dando trabalho, né? Ele dá trabalho, a gaceira que cai pra cima aí, ó, lá na cabeceira, nosso Deus do céu! Tem imagens também da câmera instalada aqui no prédio da TV Leste, na Vila Rica, mostrando sempre aí, ó, Vila Bretas, a BR-116, um pedaço do bairro São Paulo, lá, o fundo tá o Santo Antônio, Altinópolis, lá embaixo tá o meu carapim, né? É, eu vejo porque eu vejo pela fé, mas ele tá lá embaixo, não é? É, 29 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 68 e 90, 68 e 98%, né? Vem comigo que tem informação no ar, ó, o balado tá cheio, ó! Vem comigo que tem informação no ar, ó! Vem comigo que tem informação no ar, ó, o balado tá que